Olá pessoal, estou aqui sentado aqui, esperando o meu pastelzinho aqui, vou sair um pouquinho do regime hoje, vou comer um pastel aqui, um pastelzinho aqui de pizza aqui para variar, porque não dá né, a semana inteira comendo só as coisinhas de nada, hoje eu vou sair um pouquinho fora, eu vou comer um pastelzinho aqui, tomar um suco de laranja aqui, vou mostrar para vocês aqui a feira aqui, deixa eu virar aqui, é pessoal, aqui é a nossa coisa de pastel aqui, estou bem na feira aqui, vou mostrar para vocês a feira aqui, é pessoal, está chegando nosso pastelzinho aqui, está aqui, chegou quentinho aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.